Quem vem do interiorzão aqui pra Guarapava, ó, quem vem lá de Pitanga, tudo, mais pra dentro lá, chegando em Guarapava, parece que está chegando numa cidade super grande, olha só, é grande, mas parece sim uma, muito grandona, não se merecendo, né, mas olha, a chegada é muito bonito, pessoal, trabalharam bonito aqui, ficou legal, muito legal. Essa aqui, pessoal, é aquela rodovia que uma vez teve aquela, aquele negócio de, olha lá que bonito aqui, ali é uma universidade, acho que tem um shopping ali pra mim, um monte de bloco ali, quer ver? Então, essa rodovia, aquela é uma, aquela vez que tinha um pouco de filmagem, os ladrões, os bandidos que estouraram os caixas eletrônicos em Guarapava e saíram do velezinho último da polícia. Aqui na polícia, o fundo da cidade, né, é até um, até um, a cidade dos lados. Poxa, capricho, né, tem coisa linda aí, ó. É, pessoal, o negócio é bem feito, viu? Guarapava! Olha aí, pessoal, vila da Albozo, o homem de Seter da Albozo, bonito, né? E é bonito, hein? Ali do nosso lado esquerdo, ó, ali eles duplicaram o viaduto aí, ó. Duplicaram o viaduto. Antes era só por isso que eles estão passando aqui agora, ó. E agora são dois, um vai e um vem. E aqui nós vamos pra Curitiba, vocês viram ali a plaquinha, né? Esse aqui é o trevo que sempre de manhã cedo, quando é RPC, mostra o alto, assim, é esse trevo aqui que nós estamos passando. Agora, pessoal, bom dia, Paraná, eles passam, eles mostram esse trevo aqui, ó. Tem uma torre ali, uma distribuidora de bebidas da Skin, é dali que eles, eu acredito que é dali que eles, ó lá, ó, ali do lado não dá pra ver. Tá aqui até Curitiba, até a entrada de Curitiba, é 230km. E acabou o vídeo, acabou o vídeo. Fica com Deus.